Então, compradores de rifa, videozão novo se iniciando, Sabex estamos aqui na Doquim, aqui já, estamos aqui no Tatuapé, Radial Oeste aqui do lado, aqui São Paulo na área, Sabex está aqui aguardando, temperatura agradável, caroça, é ozão azul, rodei a madrugada praticamente inteira e agora eu estou aqui aguardando trazer o material. O Renan foi ali buscar a carga, vai trazer agora aqui para mim, eu não vou nem entrar, estou aqui na boa, depois eu vou botar no carro e se botar, o Renan já vai de Uber daqui direto para o trabalho e eu daqui já vou pegar, eu acho, já vou pegar a Savin, vou pegar o Rodoanelli, Regis, 68, bateu a Parmediana e se botar. Essa entrega aqui, eu já tinha comentado no vídeo anterior, era para eu já estar lá no 68 já, o combinado era eu vou deixar no Brooklyn, pegar o negocinho e levar de volta, mas aí o Renan não conseguiu vir aqui na sexta pegar o que está aqui para levar para lá, então eu tive que vir até aqui, essa brincadeira aí vai me custar aí por baixo umas 3 horas, né. Então já botei em valorzinho a 2350 Pio, até o momento, se tiver mais algum problema ou mais alguma demora, aí a gente jampinha um pouquinho, mas por enquanto é isso aí. E olha, o jackzinho legal, cara, parece uma grave, né, o parabrisa deve ir bem grande, frentezinha abaixo, galera aqui já vir trabalhando, tinha aqui uma jampinha agora aqui, ela tinha uma placa de isenção de rodízio, tinha aqui também uma master no chassi, mas já foi, então tem essa HR, tem aquela transit no chassi, aquela jackzinho, ó, que parece uma bonguinho também, lá atrás tem uma express, cara, bem legal mesmo, ali tem uma Ivequinha da Coca-Cola, ali tem uma jampinha, uma vitrê, e assim a gente vai trabalhando, aguardando aqui o pessoal, a doca fica na rua, ó, isso que é louco, ó, não tem, não tem uma, não tem um muro, uma cerca, né, mas a noite foi fechou ali, né, mas ficou bom, ficou bom porque tem um lugar aqui pros caminhãozinhos em Pará, vim aqui também, tá com bastante espaço, já fui em lugares bem piores do que esse, então tô, tô bem satisfeito aqui com o bocalzinho aqui, tá bem suave, o bocalzinho aqui é bacana também e tal, agora eu me ferrei pra chegar, falei no outro vídeo, né, vim ali pro Itapecerica ali, deu B.O. ali parada na, deu parada ali na entrada ali de, do Rodoanel, e eu vim pro Itapecerica ali, meu Deus do céu, nunca vi tanto remendo, tanto buraco, tanta viela, tanta quebrada, me atrasou aí em duas horas a chegada, mas enfim, ossos do ofício, né, que a gente paga pra gente passar por isso, por ele, pagando justo, meu amigo, pagando um acertado, tá dentro. Aí, motorista, liberado, chofer, liberado, lá vai o Renan, falou, né, dá um tchau pra rapaziada aí, ó, tá vendo? Liberado, cara, onze e vinte, velho, era pra eu, era pra eu, já tá lá na, lá no registro já, mas enfim, né, quatrocentos pila vai ser o valor dessa, isso adicional, agora vambora, então, não posso usar o celular porque eu vou usar o GPS, mas a gente, quando chegar lá na Regis, a gente vai fazendo mais um materialzinho pra vocês, então, beleza? Chegou, meu Luquinha aqui, meu parceiro, Sabex, membros, tamo junto, Luquinha, quase, hein, tava saindo já, cara. O shopping é dos dois lados, ó. Ah, é dos dois lados, cara, ó, tá aqui a fiota dele, que ano é, Luquinha? 2013. 2013, cara, a última quadradinha, hein? É a última. Mosca branca, meu amigo, pô, que pena que tu, cara, eu fiquei aqui uma meia hora, brother. Uma meia hora, caralho, fiquei quase, quase, uma hora e meia, uma hora e meia. Ah, então, eu fui pro lado de lá, aí dei a volta, falei, mano, já que eu tô aqui, né? Quer bater uma fotinho pra botar no grupo? Porque eu vou ficar, eu tô filmando aqui o meu celular aqui, vamos lá. Tá, quer? Pera aí, deixa eu, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Deixa eu dar um desenhinho pro Luquinha, o Luquinha tá no nosso grupo, Sabex, membros, e aí eu falei que tava aqui, a galera já, aí ele tava perto, segura aí, segura aí, Sabex. Cara, tu tem uma hora e meia, deixa eu ver isso aqui. Eu acho que eu tenho esse aqui e esse aqui, eu acho que eu tenho só esses dois, só esses dois. Tá aqui, meu brother, ó. Porra. Ah, desenhinho do Luquinha. Ó, que gol, que top que ficou Luquinha. Você gostou? Foi o Johnny que fez, não? Não, não, esse daí foi eu que fiz a arte. Cara, ficou bem feitinho, cara, limpinho, clean, bem como eu curto mesmo. O pessoal manda pra mim ali, a gente vai... Eu inspirei em você nessa parte aqui, ó, se você for apresentação. Não, muito top, cara, muito legal. Rapaziada, ó, é disso que eu tô falando, ó. Clean, limpo, sem gracinha. Quer botar um cara carregando uma caixinha, então bota o cara carregando uma caixinha, mas não brinca com isso, entendeu, ó. Acabou. Simples, objetivo. Chama a atenção num bloco de cartão, ele é diferente, não é o mais do mesmo. A ponta renalda, pô, gostei, gostei até pra mim. Satisfação, pena eu não poder te dar uma atenção maior, que já tudo saiu da mesma, cara. Não, eu tô de corrente, tem que passar na sua. Era pra eu ir embora de manhã cedo, aí era pra vir aqui, tá, deu uma alterada. Mais satisfação, manda uma rapaziada aí, ó. Comprar assim, rapaziada. Seus compradores. Seus compradores de rifle, cara. Então é o seguinte, pessoal, voltando já. Tamo aqui na Regis, cara. Agora 15 pra 1, né. Peguei um trânsito do caramba. Eita ferro. Já tô com sono já, né. Porque praticamente virei a noite, meio baleado também. Acho que tô gripando também. Aí tudo ajuda. Agora, daqui a pouquinho já vamos encostar no tio Nelson ali, no posto 68. Comer aqui, ó, para a mediana. E seguir viagem. Carguinha não tá tão leve, não. Tô sentindo um pezinho aqui. Deve que tava aí com o quê? Deve também uns 200, 300 quilos. Mas não tá aquela coisa que, ó, pai, o carro tá maciozinho. Então quando tá maciozinho, por quê? Eu senti um pezinho. Tô indo aqui com a graça de Deus. Tô voltando, ó. Tenho ainda 310. Tem isso aqui de gasolina. 310 km com o que eu tenho no tanque. Andando nessa velocidadezinha. Então, meu amigo, isso aqui dá pra quase ir a Curitiba. Abasteci em Tubarão. Fui ali no Bruco. E depois eu fui lá no Tatuapé. Voltei. Fiz uns caminhos errados ali. Errei umas entradas e tal. Fui carregadinho. Voltei carregadinho. E tô com... Aqui vai de autonomia ainda. Então... É, o carro é econômico. Não adianta. Carro é econômico demais. E bora que bora ir no Tio Nelson comer aqui e vai pra Mediana. Chama. Aí, rapaziada. Chegamos no meio ao Itão. Pá, né? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Um horáriozinho bom. Uma hora da tarde. Já passou o alvoroço. Aqui, rapaziada. Restaurante Tio Nelson. Fechou. Então é isso aí, rapaziada. Bora chegar aqui no Tio Nelson. Pagar no Pix. Não vou nem tratar de carteira. Pagar no Pix mesmo. Porque eu não quero mais gastar meu cartão de crédito até virar. Vira agora dia 7. Deixa eu evitar como tá. Essa semana começa a entrar uns pagamentos também de cliente meu desse mês de março. Então tá tudo certo. Bora, vamos papar. Oi, rapaziada. Já tô comendo já. Esqueci de gravar pro YouTube. Tava gravando pro Instagram, pro grupo da Sabex Membro, pra minha mulher. Isso aqui, ó. Matinho. O ovinho já veio. A vida já tá... Já caiu matando. Rapaz, Mediana com queijo. Feijãozinho, batatinha. E agora é modo avião. Bora. 13 e 13 na madeira. Cafézinho, barriguinha cheia. Meu Deus do céu. Tava muito bom. Muito bom demais. A brisa tá suja, que é o caramba. Essa semana vai ser difícil, cara. Mas você passa uma água nela. Semana é curta. Tô cheio de coisa pra fazer. Meu Deus do céu. Olha, só Deus sabe. Só Deus do céu. Então, rapaziada. Então esse foi o vídeo de hoje. Sabex deu um pouquinho em São Paulo. Espero que tenham curtido o vídeo. Se curtiu, se tá fechado com a gente. Deixa o likezinho, não custa nada. Inscreve no canal. Lá vai o... Faz 13, 28, 9. Boa, gente. Deixa o likezinho, inscreve no canal. Siga a gente no Instagram. Quem é a entrada do meu grupo fechado, sabex, lembros. Meu ato tá aqui embaixo. O primeiro porque já tá me cruzado. Tá bom, gente? Vou ficando por aqui. Um forte abraço até o próximo vídeo. Gente, mano, tá gravando o suprador de... So, tell me what you want. Tell me how you want it. Tell me all the reasons that you're running away. I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. No, no, no. I just wanna be with you. I just wanna be with you. Yeah. I just wanna be with you. I just wanna be with you.